Bem-vindos, hoje vamos estar a experimentar o NBA Jam, jogo que saiu em 1963 pela Midway e que levou recentemente uma re-adaptação, portanto um remake, para consolas desta nova geração, a PlayStation 3 e Xbox 360, que na minha opinião esse remake é muito mau. Portanto, neste jogo temos acesso a várias equipas, é o costume, claro que atualmente muitas mudaram, extinguiram-se, os jogadores são os de antigamente, mas pronto, para um jogo rápido escolhemos o Chicago Bulls, Scottie Pippen, que era um colega de equipa do Michael Jordan, está neste jogo. E pronto, começou a partida. O bom deste jogo é que é bastante fácil insistar. Portanto, na minha equipa sou o vermelho que está a tentar atirar a bola, só posso ser controlado a ele. Mas depois, indiretamente, consigo controlar o outro. Pedir-lhe que ele me passe, pedir que ele vá tentar insistar. Por exemplo, agora pedi que ele me passasse e agora tentei o triplo e The Three. E o jogo limita-se bastante a isso, mas foi um grande sucesso na altura, devido, pronto, à sua exclusividade. A SEGA era, na altura, líder em jogos de esporto. Ao seu espírito arcade, facilidade de fazer cestos, diversão e, claro, o melhor é jogar isto com os amigos. Fazer estes slam dunks fantásticos, como estão a ver. E triplos facilmente, não é como hoje na linha NBA 2K, que requer muito mais técnica. Aqui é simplesmente passa, atira... E o jogo é um bom desafio. Tenho a minha PSP cracada e meti nela um emulador de Mega Drive. E este é um jogo que me faz companhia muitas vezes enquanto estou no metro. E esta é sempre a minha equipa de eleição. E é fantástico poder chegar... Atira! Ah! Poder chegar à universidade depois de tantos triplos e afundanços fantásticos. Dá muita confiança. Quando corremos mais rápido, os nossos pés ficam vermelhos. Parece que aquecem. Eu tenho sempre esta estratégia de ir em baixo, pela direita e tentar dali. Costuma resultar. E pronto, é isto. Vou ficar a jogar a tempo fartar. Obrigado por terem assistido. Obrigado por terem assistido. Go Chicago Bulls! Espetacular! Às vezes mais vale passar ao computador do que sermos egoístas. Ou às vezes resulta o que vamos fazer. E é fantástico quando acontece. ... Lá estou eu, com a minha manha. Portanto, Half Time e ficamos por aqui. Obrigado por terem assistido, mais uma vez. Isto foi o NBA Jam para a Sega Mega Drive.